A CIDADE NO BRASIL 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 Estão fazendo shows também? Estão brincando com a criançada ali É muito show E tem telefone pra show Quem quiser contratar auto do Los Angeles É 011-263-4688 São Paulo 011-263-4688 São Paulo 011-263-4688 É um show assim, onde tem alegria, paz e muito amor Obrigada, vamos voltar pra São Paulo agora? Vamos voltar pra São Paulo agora Mas eu quero voltar pra fazer o milkshake Logo, logo, mas é breve mesmo Canta mais um pouquinho pra gente? Vamos mais Só que a João vai ter que bater palma aí também Falou? Vamos lá daqui a pouquinho Vamos, vai, 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 vai Vamos lá Matida 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 só quer dinheiro Me sempre me pede mais Matida 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 Matida